No mundo que aguenti, essa relação vai terminar mais o que aguenti Você veio em todos os dias da regra, eu perdi Não crescer o banco no mundo que aguenti Quando eu digo que vai, ele vai ser a fim E me diz três palavras e fica tudo bem vazio Você trabalha, me conhece Você trabalha em dois anos aqui? Doze anos Olha, só tá com doze anos, você já tá virando rapazinho Eu com doze anos